Cada ser humano constrói uma história única, com suas peculiaridades e diferenças. Mas todos compartilham um princípio fundamental, sonhos. E é a partir deste princípio que a Biotipo nasceu. O Grupo Biotipo é o resultado do sonho de levar saúde e qualidade de vida personalizadas para cada indivíduo. Para tornar este sonho possível, utiliza todo o primor da manipulação individualizada aliada às tecnologias de ponta e matérias-primas de altíssima qualidade. Um laboratório de portas abertas, que permite que cada cliente faça o acompanhamento dos processos e rigoroso controle de qualidade. Um sistema transparente com mais de 110 profissionais unidos pelo pensamento inovador. São mais de 23 anos de tradição e o compromisso de produzir fórmulas personalizadas e com a eficácia garantida, para que todos tenham saúde e bem-estar para realizar sonhos. E, acima de tudo, acrescenta sempre o seu principal ativo. O profundo respeito pela saúde de cada cliente que escolheu estar lado a lado nessa jornada da vida. Grupo Biotipo. 23 anos de respeito e excelência pela sua saúde.